O pagamento do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, relativo ao exercício 2017, começa nesta segunda-feira. O Estado concede desconto de 3% aos contribuintes que optarem pela parcela única, conforme calendário por final da placa. Quem preferir pode efetuar o pagamento em três vezes, neste mês, em fevereiro e em março, também observando os vencimentos de acordo com o último número da placa. O prazo da primeira parcela também começa nesta segunda-feira. Os donos de veículos usados pagam menos IPVA no Paraná. A pesquisa usada no cálculo do imposto feita pela FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, especificamente para o mercado do Paraná, apontou desvalorização média de 4,7% no preço desses bens no Estado. As porcentagens de redução variam de acordo com marca, modelo e ano de fabricação. Há imunidade para veículos de propriedade da União, Estados e Municípios, e isenção para táxi, ônibus de transporte urbano, para deficientes destinados ao transporte escolar e os que foram fabricados há mais de 20 anos. Os que fizerem opção pelo parcelamento recebem uma nova correspondência para o terceiro mês. A guia pode ser quitada em qualquer instituição bancária. O pagamento pode ser feito usando somente o número do Renavan, no Banco do Brasil, Banco Ob, Bradesco, Itaú, Rendimento e Sicredi. Outra opção restrita aos bancos conveniados é a guia de recolhimento do Estado do Paraná, que está disponível no www.fazenda.pr.gov.br. Contribuintes que possuam pendências relativas ao pagamento de IPVA serão inscritos no CADIN, o Cadastro Informativo Estadual, e têm restrições no relacionamento com o governo. Os que não pagarem o imposto no prazo têm multa de até 10% e os valores sofrem acréscimo de juros. Os veículos que estiverem com débitos não recebem o licenciamento anual e ficam impedidos de transitar nas vias públicas, sob risco de retenção e aplicação de multas. A inadimplência também impede a transferência de propriedade e insere o contribuinte na condição de devedor, restringindo a obtenção de certidão negativa de débitos tributários.